Tá legal, olha só, são 12 horas e 40 minutos e nós voltamos para esse bloco agora aqui com um cheirinho, um cheirinho de Norderte. Tudo bem, Jusceli? Festival Nordestino que está aqui no programa de hoje, né? Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigada, isso mesmo. Hoje a gente está com gostinho nordestino, né? Ó, e você trouxe aqui umas iguarias aqui, muito apreciada lá pelo Nordeste, né? Meu pai era cearense, né? Lá da região de Tianguá. E aqui o pirão, são coisas realmente que ele aproveitava. Agora, esse aqui é o quê? Um hambúrguer? Esse é um hambúrguer que foi feito especialmente para o festival. Tem um nome, né? Um nomezinho. Hambúrguer Cabra da Peste. Cabra da Peste é o nome desse hambúrguer aqui, gente. Ó, sabe por que é Cabra da Peste? Fala aí, Jusceli. Ele tem os ingredientes, ele é o pão de leite com entreveiro de jabá, banana e queijo. Que são os ingredientes bem usados no Nordeste, né? Ingredientes bem usados no Nordeste, né? Geralmente as pessoas nordestinas gostam de uma comida mais pesada, né? É, tem a buchada. Buchada de bode, o que mais você pode lembrar pra gente? Tem a buchada de bode, o camarão que tem vários tipos de camarão, né? Tem a galinha caipira, o carneiro, carneiro assado, carneiro guisado. Essa é a galinha caipira aqui, ó. É o prato que ela trouxe aqui pra mostrar, que vai também ter lá no festival, né? Esse é o amor do Ivan, é? Teu, Ivan? Tu não pode comer isso não. Né, nordestino? Ai, aqui, mostra pra aqui, Jusceli. Ô, Marceli, por gentileza, o pirão, né? O pirão. Você sabe o que vai aqui nesse pirão? Vê se é igual ao outro caso. O pirão é a farinha com o molho da galinha, né? Ainda quente, né? Ainda quente. Isso, pirão escaldado. Escaldado. Aqui a farofinha, né? A tradicional farofinha. Pra quem não gosta do pirão, tem a opção da farofa, né? Ó, e quem daqui de maior que quer colocar a farinha amarela, pode acrescentar. Isso. Fala um pouco desse festival pra gente. É o primeiro festival, né? Então, é o primeiro festival que acontece no dia 28 e 30, sábado e domingo, na Ponta Negra, a partir das 17 horas até as 23. Além de toda a cumilança, o que mais vai ter? Danças típicas nordestinas, vamos ter também banda com músicas nordestinas. Então, vai ser assim, a pessoa vai entrar no Nordeste. Vai ter play-ground lá pra criançada? Tem, tem o espaço kids com infláveis, com brinquedos eletrônicos, skate elétrico, tudo isso vai ter. Eita, tem um monte de coisa legal, né? Isso, vai ter assim, muita coisa legal. O negócio vai ser bom, né? Então, ó, como é que vai estar os preços? Vai ter preços diferenciados, né? Como é que vai estar esse preço? A partir de 5 reais até 25. Então, 5 reais eu já vou ficar de puxo cheio lá, que nem diz o Nordeste. Isso, por exemplo, a galinha caipira vai ser 20 reais. Por exemplo, isso aqui tá quanto? 20 reais. 20 reais. A galinha e o sanduíche. Essa quantidade de coisa aqui pra comer, 20 reais? Isso, a galinha separada e o sanduíche separado. Isso aqui, então, separado, eu vou pagar 20 reais. 20 reais. E num sanduíche desse aí, no Cava da Peste? 20 reais. 20 reais também? Isso. Eita! É o sanduíche gourmet, né? Sanduíche gourmet. Isso aqui tá pro Ivan, viu, pessoal? Ninguém ataca, não. Ivan vai querer, ele tá falando pra mim aqui. Já passou aqui a dieta dele e tal. Só pra reforçar, faz o convite novamente. É dia 29 e 30, na Ponta Negra. A partir das 17 até as 23 horas, estamos esperando vocês com muita comida nordestina, espaço para as crianças, para os pais. Então tá aí, ó. Vamos lá aproveitar. Quem tiver dúvida, pode ligar, né? Isso, no 3348... 3348-8434. Então vamos lá, gente. Vamos participar do Festival Nordestino que tá acontecendo esse final de semana na Ponta Negra. Isso. Esses são os pratos de quem vai estar lá com a gente, que é o Consulado do Hambúrguer e do Fino Sabo Cearense também. Quantos restaurantes vão participar? A gente vai ter numa média de 25 restaurantes. Entre comidas e guloseimas. Vai ter concurso também de comida nordestina ou não? Não, não. Não vai ter. De quem come mais? Não vai ter. Mas de repente, pode ser uma sugestão. Todos os restaurantes vão oferecer comida nordestina? Todos vão ter comida nordestina, mas a gente também tem as comidas do norte, né? Pra agradar a todos que estiverem no evento. Beleza, então. Então tá feito o convite pra você ir de casa. Você sabe que nossas origens aqui do Amazonas também tem um pé muito forte no Nordeste, né? Acredito que a maioria das pessoas que moram aqui em Manaus, no Amazonas, tem alguém na família que é nordestino. E tá feito o convite pra esse final de semana. Obrigado pela sua participação. Espero que todos participem lá. E podem comer aí à vontade a comida nordestina que é tão boa, né? Obrigada a você. Esperamos você também lá, viu? O convite tá estendido pra você e a equipe toda. Legal. Então é o seguinte. Já que o festival é nordestino... Cadê? Cadê meu gafinho aqui? Vou provar aqui essa galinha. Chega mais pra cá, Marcelo. Ó, fica longe não. Fica longe não. E eu me despeço por aqui segunda-feira, Márcia Lasmar. A Márcia Lasmar vai estar com a gente aqui segunda-feira e eu em qualquer ponto de Manaus com os problemas da comunidade, ok? Forte abraço a todos. Bom final de semana. E aqui é comida boa. Ficando. 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 Ficando.